De tudo que vim te dizer, você bem pode imaginar O que é sofrer, sofrer e ter que desanimar É a luta caçada, é o meu coração quem chora O amor, o amor A terra que te viu assim, quem sabe te veja A luta caçada, é o meu coração quem chora Quero o paraíso agora E o amor, o amor Não existe o escuro, o escuro do teu olhar Quero o paraíso agora É o meu coração quem chora O amor, o amor A luta caçada, é o meu coração quem chora A luta caçada, é o meu coração quem chora O amor, o amor O amor, o amor É o meu coração quem chora O amor, o amor 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 O amor